Olá malta, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal, eu espero que esteja tudo bem com vocês e hoje eu vou-vos trazer um vídeo sobre o meu cabelo, eu recebi algumas mensagens de meninas a perguntar dos produtos que eu usava atualmente, como é que eu recuperei o meu cabelo assim que estava bastante estragado portanto eu decidi compilar tudo num vídeo e fazer assim um vídeo completo eu espero muito que vocês gostem, portanto, bora lá Então, antes de mais nada, subscrevam o meu canal, deixem o vosso like e sigam-me também no Instagram eu estou lá super ativa, adoro falar com vocês, gosto muito de publicar stories, reels e etc portanto sigam-me também pelo Instagram Eu tenho aqui o meu guião, parece muita coisa, mas não é, eu vou tentar assim resumir tudo também para não vos cansar Então, eu vou-vos começar por falar de tudo o que eu fiz ao meu cabelo, de tintas e químicos e etc Muito resumidamente, então, eu no meu cabelo já pus sprays para clarear o cabelo já fiz madeixas, já pintei da raiz às pontas e já descolorei da raiz às pontas e isto, malta, foi a pior coisa que eu já fiz ao meu cabelo mesmo, já, e também já fiz procedimentos químicos em casa e não façam isso, porque eu sei que muitas de vocês já fizeram e não resulta, minas, eu já fiz isso é assim, o meu cabelo na altura, por causa que ficou verde por eu tentar descolorar em casa, portanto se não querem o cabelo verde, não façam isso realmente o meu procedimento químico mais grave foi então descolorar o cabelo e não foi só uma vez, eu descolorei o cabelo uma vez e depois quis descolorar mais, porque a raiz crescia, não é? eu ficava com o cabelo aqui escuro e aqui super, super clarinho, quase branco descolorei o cabelo cinco meses seguidos e como é lógico, deu muito mau resultado porque o meu cabelo começou a cair para além de ter ficado super, hiper, mega seco começou a ficar elástico quando eu o lavava o meu cabelo estava completamente chiclete e caiu eu tive partes do cabelo que realmente caíram eu fiquei com o cabelo assim, com aquele aspecto um escalado assim, muito mal feito, sabem? eu parecia que tinha até extensões e não era o meu cabelo que aqui em baixo estava super fininho, super estragado aqui em cima também estava todo partido então, vocês já estão imaginando estava com muito mau aspecto então estes foram os procedimentos todos que eu fiz químicos, fiz madeixas pintei em casa, pintei no cabelete descolorei tudo e mais alguma coisa eu fiz a este cabelo e deu muito mau resultado e nessa altura, eu depois de descolorar o cabelo deixei de descolorar o cabelo porque fiquei assim ok, não posso descolorar mais o cabelo não é? porque está-me a cair e não quero que ele fique ainda mais estragado que o que estava então acabei por cortá-lo cortei um bom pedaço mas acabei por também cair na ageneira de o escurecer e foi uma ageneira porquê? porque ele desbotou quando se põe uma... por exemplo, quando as pessoas pintam o cabelo azul tem que descurar o cabelo antes se a pessoa não for loira natural tem que descurar o cabelo antes para pôr a tinta azul e depois à medida que vai lavando o cabelo o azul vai ficando cada vez mais clarinho até se calhar pode até virar assim um tom de verde e sem desbotar e o que é que aconteceu? o meu cabelo desbotou eu puse uma tinta muito mais escura e o cabelo ficou quase preto na altura eu fiquei contente no primeiro dia no segundo dia já estava arrependida do que tinha feito quando lavei o cabelo pela primeira vez de eu ter pintado escuro o cabelo ficou roxo ou cinzento depois acabou por ficar mesmo cinzento e depois fiquei com o cabelo cor de rosa e vermelho ok? porque depois na altura até usei um shampoo que dava cor ao cabelo e foi assim não façam nisso malta acredita-me não façam nisso esse shampoo não valia um coxaço ok? eu estraguei o meu cabelo todo ele já estava estragado eu ainda fui estragar a cor do meu cabelo porque assim o meu cabelo estava estragado mas estava com um loiro bonito eu depois fui pôr a tinta escura ele desbotou eu fui usar o amacedor esqueçam foi assim o desastre total então? Inês como é que recuperaste o cabelo? eu vou-vos falar então na altura tinha-vos dito que tinha cortado o cabelo por aqui portanto ele já não estava assim tão comprido porque eu tinha pontas mesmo muito estragadas e eu acabei mesmo a primeira coisa que eu fiz foi então parar com os químicos parei completamente de pôr tintas no cabelo sejam loiras sejam claras sejam escuras parei e o que é que eu fiz? comecei por cortar o cabelo acima dos ombros porque metade da porcaria que eu tinha feito ao cabelo assim desaparecia cortei o mal pela raiz porque assim não vos vai adentar nada vocês tentarem manter o vosso cabelo comprido o que vai acontecer é as vossas pontas estão de tal maneira tão estragadas tão espigadas que o estragado por assim dizer vai subindo até à raiz e o vosso cabelo acaba por partir então eu decidi cortá-lo pelos ombros para não estragar mais o cabelo e parei com pranchas parei de usar a prancha no cabelo parei usar em caracolador e cheguei a fazer um cronograma capilar que me ajudou muito mesmo há vários cronogramas até sem ser profissionais sabem de supermercado com marcas boas e só se a seguirem aquilo tudo direitinho vai ajudar muito no vosso cabelo uma coisa que eu aprendi foi não esfregar o cabelo com um shampoo não vale a pena o vosso cabelo vai ficar enriçado pode partir portanto isso também não vale a pena comecei a escovar o meu cabelo de outra maneira que eu já vos posso mostrar como é que é e então fiz o cronograma capilar o cronograma acabou e eu usava sempre máscara uma duas vezes por semana no máximo ou seja até só se deve usar uma vez máscara por semana eu na altura usava duas porque estava desesperada porque se a máscara principalmente tiver queratina pode fazer um efeito contrário usava sempre amaceador usava sempre protetor térmico e usava sempre óleo nas pontas e o meu cabelo ficou realmente muito melhor eu já começava a sentir textura já começava a sentir volume já começava a sentir uma textura assim muito mais saudável e o meu cabelo realmente foi crescendo e em junho de 2020 mais ou menos na altura dos meus anos eu quis ir ao cabeleireiro porque o meu cabelo ainda estava apesar de ter um aspecto muito mais saudável porque estava mais saudável primeiro decidi mudar de cabeleireiro e foi então outro cabeleireiro que eu escolhi já vos posso dizer qual é porque eu adoro esse cabeleireiro e o meu cabelo estava realmente então mais saudável já aguentava fazer umas madeixas porque assim o meu cabelo estava mais saudável e eu não ia passar muitos mais meses com o cabelo às cores porque eu tinha o cabelo às cores então na altura fiz umas balaiagens isto ainda é o que resta das minhas balaiagens porque assim vai fazer já um ano em junho portanto eu espero conseguir ir lá antes para retocar e o meu cabelo ficou realmente muito bonito ele aguentou algumas pontitas claro que eu tive que cortar porque ficaram bastante mais espigadas cortei e o cabelo realmente ficou super bonito ficou muito mais saudável por causa de todos os tratamentos que eu fiz com ele e foi assim que eu consegui recuperar o meu cabelo maldito o vosso cabelo o cabelo estragado não recupera a 100% só se o cortarmos ele pode ficar com um aspecto mais saudável pode realmente algumas pontas espigadas até fechar e tudo mais mas ele realmente não vai muito menos os cabelos que partiram nós esses não vamos conseguir recuperar portanto também é um processo que exige muita paciência entretanto também já fiz outra hidratação e as hidratações ajudam muito a última hidratação que eu fiz no cabelo é o Charlie Care Studios fica em espinho e a minha última hidratação foi assim espetacular o meu cabelo ficou mesmo muito bom malda portanto uma hidratação seja de meio meio ano de 3 em 3 meses o vosso cabelo agradece principalmente quem fizer processos químicos vou então agora mostrar-vos vou-vos falar da minha rotina que eu faço atualmente e dos produtos que eu uso então a minha rotina passa por shampoo máscara quando é o dia da máscara amaciador protetor térmico e óleo de pontas eu uso o protetor térmico sempre mesmo que faça ou não caracóis ou estico o cabelo e uso sempre o protetor o protetor não o óleo de pontas ou o tratamento de pontas relativamente a shampoas eu não tenho aqui nenhum para vos mostrar porque eu uso um shampoo de tratamento eu tenho um problema de pele então uso esse shampoo da farmácia na minha no meu corpo mas o que eu vos aconselho é se o vosso cabelo for mais que é com tendência a cabelos oleosos usam um shampoo para cabelo oleoso se o vosso cabelo for seco usam um shampoo para cabelo seco se o vosso cabelo tiver caspa usam um shampoo para caspa e etc eu é assim eu quando consigo usar um shampoo assim normal de supermercado um shampoo normal sem ser tratamento eu gosto muito de usar os da carminha eu gosto muito de usar os da pantene e é mais ou menos por aí eu em shampoas já gasto dinheiro suficiente mas um pouco custa 15€ e é isso malta portanto em termos de shampoas eu não vos posso mostrar assim nada porque é a situação que é em termos de máscaras tenho duas para vos mostrar são as duas que eu uso atualmente eu vou alternando uma semana uso esta uma semana uso esta e é assim então a primeira que eu vou mostrar pode ser esta da 3MA que é uma máscara hidratante para cabelos secos e sem brilho porque no fundo o meu cabelo não é assim 100% saudável é um cabelo mais seco porque no fundo tem procedimentos químicos em cima ainda e portanto e vai continuar até porque eu vou continuar a fazer balaiage mas o importante é vocês fazerem manutenção no vosso cabelo se vocês pintam façam a hidratante no cabeleireiro e tratem-o muito bem em casa portanto isto é uma máscara uma das máscaras que eu uso esta aqui já é do Mercadona ela é de argão e é para também nutrição e brilho para cabelo seco e estragado eu gosto muito das duas aconselho qualquer uma destas esta é um bocadinho mais cara que esta mas gosto muito das duas então em termos amaciadores eu tenho aqui três para vos mostrar então o primeiro amaciador que eu tenho para vos mostrar é este amaciador matizador e eu uso para o meu cabelo não ficar amarelo nem laranja eu uso um amaciador porque não me vale a pena usar um shampoo como eu tenho a raiz natural eu não vou estar a passar um shampoo matizador na minha raiz natural então optei por comprar um amaciador gosto muito deste comprei este na pluricosmética depois gosto muito deste amaciador também é onde eu não uso sempre este ok eu não uso sempre este então vou alternando e gosto muito deste amaciador da Garnier que é o tesouro de mel para cabelos frágeis e quebradiços ele é muito bom o cabelo fica muito cheiroso é muito fixe também gosto muito e a Garnier eu adoro os produtos deles portanto e recentemente eu comprei este amaciador desta marca que eu tenho visto em muitos reels e em muitos tiktoks e fiquei super curiosa então decidi experimentar e o meu cabelo fica super fofinho quando eu uso este amaciador fica brilhante fica fofinho fica levezinho e eu estou a gostar muito portanto eu acho que quando este acabar e este acabar eu vou querer comprar embalado em grande deste estou a gostar muito depois relativamente a produtos de quando saio do bem produtos que não é preciso enxacoar o cabelo depois eu tenho aqui dois para vos mostrar tenho este da Novex que eu amo de paixão este produto ele é assim bastante grande custa salvo erro 12 euros eu comprei na Pluricosmética ele promete um antifreeze antipontas duplas e mais brilho eu gosto muito quando eu uso isto no meu cabelo eu uso praticamente sempre que eu lavo porque ele também é protetor térmico então é assim um 3, 4 em 1 e ele realmente está muito resultado porque o meu cabelo não fica nada frisado seca e o cabelo fica assim levezinho eu sinto que as minhas pontas ficam fechadinhas portanto gosto muito eu aconselho muito este produto malta ele é realmente mesmo muito bom depois também tenho aqui um spray que é protetor térmico e ele faz parte de uma gama desta marca que eu não sei dizer o nome ele é o Lise Asiático ele tem o shampoo e tem o amacedor e eu já usei esta gama os 3 produtos e realmente o cabelo fica mesmo muito lisinho malta eu quando uso este produto mesmo se eu só usar este produto eu sinto que quando estico o cabelo ele dura-me bastante tempo e não fica nada frisado e quando eu usava o shampoo e o amacedor porque eu já cheguei a usar os 3 o cabelo ficava muito bom portanto para as meninas que gostam de manter o cabelo sempre lisinho esta gama é muito boa também aconselho muito para finalizar que o vídeo já deve ir longo vou-vos mostrar a minha mais recente aquisição que é este tratamento de pontas eu costumo usar sempre um óleo neste caso este produtinho aqui é tipo um creme ele faz o que um óleo faz mas realmente eu prefiro até textura de creme porque não me deixa as mãos oleosas eu estou a gostar muito o cabelo fica muito brilhante meninas eu mostrei isto no instagram no outro dia e para as meninas que me disseram para eu depois dar o feedback estou a gostar muito deixo o cabelo muito brilhante gosto muito como ele me deixa as pontas portanto eu acho que é uma boa aposta está a resultar muito bem comigo portanto se vocês tiverem a precisar de comprar um aconselho este e não é assim nada caro agora eu vou vos mostrar a minha escova de cabelo malta apesar de não ser a coisa mais essencial eu há pouco tempo decidi investir numa boa escova de cabelo que é esta da Tangle Teaser e esta é uma escova porque eles têm escovas só para cabelos molhados têm escovas só para cabelos lises acho eu têm escovas só para cabelo seco e esta aqui dá para escovar com o cabelo molhado dá para escovar com o cabelo seco e ela tem assim uma tecnologia não é o que eles dizem que quando vocês escovam o vosso cabelo vai-vos dar um aspecto mais saudável ao cabelo mais brilhante e ajuda também a desembarassar bem o cabelo sem o partir portanto como é que vocês devem escovar o vosso cabelo e como é que eu escovo o meu é sempre a partir das pontas para cima ok vocês vão tirando as riças que tiverem e escovem assim porque é assim vocês saírem do bem e fazerem assim ao cabelo isso é um grande não porque é meio que a minha andada para o vosso cabelo partir partir portanto não façam isso é isto malta eu espero muito que vocês tenham gostado não se esqueçam então de deixar o vosso like subscrever o canal seguirem-me também no instagram e vemos-nos no próximo vídeo tchau